Vem, que eu estou chorando Vem, que eu estou chamando Vem, que nada em mim mudou Vem, que é só teu, meu amor Vem, enxugar meu pranto Que por ti choro tanto E você não vem Tente, esquecer o passado Venha viver ao meu lado E seremos felizes, meu bem Vem, que o meu sorriso é triste Vem, que mais o amor existe Vem, que tu és a mais linda flor Vem, que eu te darei meu eterno amor Vem, enxugar meu pranto Que por ti choro tanto E você não vem Tente, esquecer o passado Venha viver ao meu lado E seremos felizes, meu bem Vem, que eu estou chorando Vem, que eu estou chamando Vem, que nada em mim mudou Vem, que é só teu, meu amor Vem, que eu estou chamando Vem, enxugar meu pranto Que por ti choro tanto Mas você não vem Tente, esquecer o passado Venha viver ao meu lado E seremos felizes, meu quer Vem, vem enxugar meu pranto Que por te choro tanto E você não vem E o pé em ti é esquecer o passado Venha viver ao meu lado E seremos felizes, meu bem E seremos felizes, meu bem Música 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 Música